Olha só que legal, esse kit do The Voice Mais, que eu recebi aqui falando sobre o programa, que foi domingo a estreia, aliás, parabéns Tata Fersosa, estreou junto com André Marques, junto com Fafá de Belém, maravilhoso, depois do filme da temperatura máxima, Fafá de Belém, Braulo de Mila, queridíssimos, mano, você tem noção que é um microfone do The Voice, com um carregador aqui, uau, que legal cara, nossa, é um microfone do The Voice mesmo, The Voice Brasil, uau, para fazer uns beats cara, que loucura, será que está carregado, acho que tem que carregar né, Nossa, muito legal, muito legal The Voice, nada como ser global né, recebi aqui também a caixa de divulgação do Masked, que está rolando, já saiu Gretchen, já saiu Dudu Nobre, e vamos ver o que tem aqui, eu vi esse moletom, eu vi uma galera usando esse moletom, não fale comigo, agora eu entendi de onde, de onde que é, aqui ó, muito legal, aí tem aqui, ilumine a tampa, Descubra Dicas, Dicas para, ah, para descobrir os, tenho milhões de seguidores, meu lugar favorito é a academia, tenho mania de roiazunhas, já me apresentei para multidões, meu número de calçada é 35, meu estilo de música favorito é o samba, ó, mandaram as dicas do Masked, hein, também está demais, já está Tata, Werneck, Arrebentando, Rodrigo Lombardi, meu irmãozão, Edu, Thaís, Araújo. Senhoras e senhores, estamos aqui gravando um Mamãe, estou na Globo, e eu quero muito seu vídeo, eu quero seu vídeo, certo? Se você acha que, talvez a gente não vá aprovar, que muita gente manda, coisas muito criativas. Ah, olha a minha chamada, no intervalo do BBB. Eu com o Globolinho, cara, tem noção que o logo da Globo virou um personagem meu, que não desgruda de mim? Isso é muito legal. Ó o Lúcio e Dudu. Ó a reação do Paulo Vieira, enlouqueceu, montinho. Eu amo essa chamada, a Rede Globo. Pro Romeuzão. Ah, o momento do Romeuzão virou chamada. E aí Eu quero casar